Não fico mais sozinho, os manos querem zoeira, as minas querem tiozinho. Na minha idade, não fico mais sozinho, os manos querem zoeira, as minas querem tiozinho. Cabelo branco, agora virou moda, até minha barriga já não me incomoda. Até careca, dobrou o seu valor, as minas tá querendo aprovar nosso calor. A molecada, de 15 a 25, só deixa desejar, esquece do carinho. Fica falando de marcar de skate, enquanto a mulherada anda com sangue quente. Na minha idade, não fico mais sozinho, os manos querem zoeira, as minas querem tiozinho. Na minha idade, não fico mais sozinho, os manos querem zoeira, as minas querem tiozinho. Não tenho nada contra o movimento, mas é que a mulherada fala, eu não aguento. Estão sozinhas, cheias de carinho, agora é a vez da turma dos tiozinhos. A molecada só vive na pintura, enquanto os tiozinhos andam com grana pura. A molecada só vive andando a pé, a turma dos tiozinhos tem carro cabriolet. Vai Brasil! Na minha idade, não fico mais sozinho, os manos querem zoeira, as minas querem tiozinho. Na minha idade, não fico mais sozinho, os manos querem zoeira, as minas querem tiozinho. A molecada refere à internet, por isso tá assombrando Rosana Caceivete. Agradecemos a toda a molecada, porque sobrou pra nós um milhão de namoradas. Olá! Quantos anos você tem? Tenho vinte e cinco. Pode ver, ó. Uso pince, leite de contato, sou saradão, ó. Barriga tanquinho e ainda rebola, ó. Barriga tanquinho também tenho. Sai fora, piqueira. Cheira de roupa pra lavar. A mulher é carinho. Cheira de roupa pra ele. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ku. galliga tan alternatives... Aения máais eitty quilômetros. Pra meninas, não fico mais sozinho, os manos querem zoer, as minas querem tiozinho. Calor né tiozinho? Dissuador, barriga tanquinho, barriga tanquinho, cheia de roupa pra lavar, barriga tanquinho. Tiozinho Brasil! Obrigado. Mas, fiquem comigo aí, fiquem comigo aí, porque o Leão, olha lá, olha lá, olha as minas querendo tiozinho. Leão, será que eu mereço tanto assim? Você merece mais que isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, eu não paro de procurar no Brasil talentos de todos os tipos. Obrigado. Obrigado.